Boa noite, tio Chico. Oi, Pierre. Você viu já sobre esse aumento que teve de novo da 300F? Sim. Em menos de... Em seis meses teve dois aumentos. Eu fico pensando nesse pessoal que tá esperando na fila aí, ou alguns que tão pagando, que deram entrada. E já teve dois aumentos, nem receberam a moto ainda. É, o boletão vai aumentar. Qual que é a desculpa da Honda? Isso que eu queria saber. Não teve aumento de nada? Dólar teve, né? Tá parado, tudo certinho. Qual que é o aumento? Qual que é o motivo? É, Chico. É complicado. O brasileiro, infelizmente, dá munição pra Honda. Porque se ela aumentou, é porque tá tendo venda. Uma pergunta, tio Chico. Seria muita utopia pensar em alguns influencers do YouTube que mexem, né? Que fazem igual você, falam sobre motos. Se juntarem pra tentar fazer o povo conscientizar que eles teriam que... Um exemplo, até dezembro, cinco meses. Ficar sem comprar moto. Tirando aquelas pessoas que precisam, que trabalham com moto, que vai trabalhar, que precisa ter uma moto, tudo bem. Mas aquele que já tem moto, será que ele não consegue segurar e não comprar a moto até o final do ano? Deixar pra janeiro, por aí. Pra tentar pressionar as concessionárias a não querer ter um lucro tão abusivo? Vai aí a minha sugestão aí. Não sei. Às vezes você conhece aí... É, mas tem os biscoiteiros. A gente sabe que tem os biscoiteiros. Que ganham pra isso. Mas você, mais alguns, dois, três, não sei quais as pessoas que você tem no teu círculo da amizade, que possa conversar, fazer uma campanha assim, direto, pra conscientizar o povo que não precisa, né? Ir na emoção e comprar, pagar esse absurdo que tá a moto. Obrigado. Desculpa o... Um beijo, Wesley. O áudio aí meio a longo. Abraço, tio Chico. Wesley, eu falei isso no início da live, né? Comentei sobre isso. Vou fazer um corte e vou lançar esse corte. Fiz a minha crítica. Foi um aumento de 2.660 em oito meses de lançamento, desde janeiro. Eles aumentaram 2.660 reais. Enquanto a Bajad, em nove meses de moto lançada, a Dominar 400, aumentou 800 reais. Agora imagina a galera que fez consórcio. O boletão do mês de agosto já vai ter aumento. Hum. Você que tá no consórcio aí. Pode esperar aumento no boletão. Vai ter aumento no boletão, tá? E é o seguinte. Cara, eu não posso fazer uma campanha dessa porque eu entendo o seguinte. Não é que não existam produtores de conteúdo que façam crítica à Honda. Existe, tá? Existem. Existem muitos produtores de conteúdo que fazem crítica, que fazem seu conteúdo com crítica. Tem muito canal novo aí. A galera que tá aí começando, de dois anos pra cá, que já tem esse senso crítico. E eu acho muito legal. Mas é o seguinte. Eu não posso pedir pra essas pessoas. Eu não acho justo eu chegar e falar assim. Ah, vamos lá. Primeiro porque às vezes constrange. Constrange, tá? Constrange o cara. O cara às vezes ele não quer. Pô, não quero. Tipo, eu sou o único que tem um canal acima de 100 mil e que peita a Honda. Sempre peitou. Sempre. Desde o início deste meu canal. Desde o início. Eu sempre peitei a Honda antes de ter 100 mil. Mas tem colegas que eles... Eu não posso pedir pra eles fazerem isso. Canais acima de 100 mil. Que eu possa dizer assim. Ah, vamos lá. Vamos junto aí. Vamos quebrar o pau aí. Vamos peitar a Honda. Eu não posso. Porque alguns desses, eles têm boas relações com a Honda. Eles têm objetivos diferentes. Eles não querem embate. E tá tudo certo. Eu não posso pedir isso pra eles. Eu acho injusto. O zorra louca sou eu. Eu sou zorra louca. E eu já falei isso uma vez pra Honda. Eu disse, ó. Eu não sou uma granada sem pino. Mas eu sou uma granada. Eu na hora de explodir, eu sei explodir. Mas eu não sou granada sem pino, não. Eu falei isso olhando pra cara deles mesmo. Pessoalmente. A gente almoçando. E falei também pra outra galera da Honda jantando com eles. E eu falei, não sou granada sem pino, não. Mas eu não posso pedir pra outros colegas serem granada também. Não pode. Não posso. É injusto. Tem pessoas que têm também suas famílias pra sustentar com o canal e tudo mais. Eu não posso chegar. Ah, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo com a tocha acesa lá pra enfiar no rabo da Honda. Não é assim não, pô. Tem uma galera que não quer. Tem. Quer fazer contrato. Quer fazer publicidade. Quer ser chamada pra evento. Quer ser chamada pra os lançamentos. E eu entendo isso. O problema é que aí são os canais maiores. Eles sequer criticam. Esse é o problema. Não há crítica. E são hipócritas. Esses aí não têm credibilidade nenhuma mesmo. Porque sequer criticam. Porque já tá na... Enfim. Só idiota não vê, né? Mas os outros canais que fazem ainda críticas. Críticas mesmo. Mas não pegam pesado como eu pego pesado. Que eu chamo os caras de trouxa mesmo. Digo não compre. Boto lá. Faço a zorra toda mesmo. E quebro o pau com a Honda. Mas ainda assim eu tenho o contato da Honda. Tenho o contato do pessoal das relações públicas. Que são lindos. São pessoas maravilhosas. Não perdi o contato com eles. Tenho o contato com eles. Mas eles separam as coisas. Hoje a Honda separa. Hoje a Honda conversa comigo. Separam as casinhas. Mas eu não posso exigir disso dos meus colegas. Não posso. Desses meus colegas que tem canais do tamanho do meu. Eu não posso fazer isso. Porque eles não vão fazer isso. E constrange os caras. Então você coleguinha aí. Produtor de conteúdo. Criador de conteúdo do YouTube. Quer colar na corda de caranguejo? Faça seu conteúdo crítico à Honda. Conscientize o seu público. Faça o seu público ser consciente. E não comprar a moto da Honda. É isso. Tamo junto. Eu vou fazendo daqui. Você vai fazendo daí. E cada um faz do seu lado. Mas eu não posso. Sabe? Fazer isso. Levantar a bandeira. Vamos acender a tocha. Para enfiar no rabo lá da Honda. Eu não posso. Tem gente que não quer. Eu sou o único que faz isso abertamente. Canal acima de 100 mil. Eu sou o único. Eu sou o único. Não existe nenhum outro canal aqui. Que faça isso. Eu sou o único. Então tá tudo certo. Mas eu digo ainda pra vocês. Não é boicote. É consumo consciente. O que é consumo consciente? É. A Honda tá praticando preço abusivo? Tá enganando você? Tá querendo oferecer consórcio? E não quer lhe dar oportunidade de comprar uma moto à vista? Que é o seu direito? Tá botando preço abusivo? Não compre. Vai no concorrente. Não precisa deixar de consumir moto. Vai no concorrente. Compra no concorrente. O boicote, ele é estúpido. Por quê? Ele prejudica todo o mercado. É não vamos comprar moto. Mas aí você vai quebrar o profissional que tá lá trabalhando. O vendedor. O mecânico. O pessoal lá da montadora. Então não é isso. Não é parar de comprar moto. É não comprar aquela moto. Entendeu? Aquela ali. Se tiver preço abusivo. Mas a própria Honda. Pô, baixou o preço? Pô, compra. Vamos lá. Tá tudo certo. Baixou o preço pra menos de 24 mil? Show de bola. Compra lá. Vai lá. Compra. Tá tudo certo. Boicote eu acho estupidez. Boicote eu acho.